Eu queria que você contasse dessa chegada no Palmeiras porque você foi indicação somente de um tal de Luiz Pereira, não é verdade? Luiz Pereira que te indicou para o Palmeiras? É, é uma porcaria do Luiz Pereira. Então, é uma coisa também que eu jogava no São Bento e trocava com 15 para 16 anos. Aí fui mandado embora. O Luiz Pereira fez um nome lá quando o Palmeiras comprou o São Bento, né? Aí me mandaram embora e ele foi fazer uma visita. A folga do Palmeiras foi fazer a visita lá e eu estava saindo cabeça baixa porque nós somos em quatro irmãos. São três jogadores, foram eles jogadores. E ele jogou com o seu mais velho do meu do meu irmão. E aí eu conheci ele também e tal. Daí ele falou assim, pô, por que está triste? Falei, ah, fui mandado embora aí, pô. Falaram que eu não tenho tamanho, não tenho postura para jogar. Falei, putz. Ele falou assim, ah, vou levar você lá no Palmeiras. Mas não prometo nada, hein? Falei, não, mas pode deixar comigo, Luiz. Aí fui dois treinos só, já era. Aí o Hugo Palai foi me... Aí eu somente ele falou assim, não, não foi mandado embora nada, poxa. Mas vamos ter que vender. Aí o Palmeiras comprou. Com 15 para 16 anos. Aí comprou. Comprou. Me comprou e deu dois jogadores profissionais para o São Bento. Aí fiquei três, quatro anos. Para trazer para a base. Que é a base hoje, né? Sim. Aí depois, fiquei três, quatro anos. Aí subi. E também quero contar a história que a forma que foi... comecei a jogar no profissional que é maravilhoso. Não, não. Você vai rir. Você vai contar ainda. Agradecer a galera que está chegando aqui. Muita gente falando. O Ronaldo falando, ó, Pires, você não imagina o carinho que a torcida do Palmeiras tem por você. É, pô. O Marco Antônio está falando que tem a honra de... Somente a Tupi, pô. Tem a honra de jogar com você até hoje. O Marco Antônio de Andrade está falando aqui. O Fábio Antônio Grande, Pires. O Paulão Salva também mandou um superchat. Aqui a gente já vai ler também do nosso grande Paulão Salva, que também é membro do nosso canal. Mas, primeiro, eu queria que você falasse porque o Salvador Gupalaya é um dirigente até caricato da história do Palmeiras. A gente já contaram diversas histórias dele aqui. Só que na época que você chega, ele era diretor da base, bem mais novo, né? Diretor da base. E ali ele também ajudava a manter a base do Palmeiras. Você morou com a ajuda dele, né? Nada, não. Nós morávamos, tinha umas quatro, cinco pessoas da base que moravam porque ele era dono da imobiliária. Então, ele tinha as condições que tinha apartamento ali na Pedrosa e Moraes. E nós morávamos em Pinheiros e para vir para treinar aqui. Era uma viagem, praticamente. E o Paláia, para mim, foi um cara muito bacana mesmo em todos os sentidos. E ele... Aí tinha a escola que era perto, que ele já subia na Vila Madalena, né? Mas o Paláia em si foi maravilhoso. E aí subiu o profissional. Eu não cheguei a pegá-lo no profissional. Aí já tinha saído do Palmeiras. Mas, mesmo assim, era maravilhoso jogar. E você tinha ajuda de custo nessa época? De quando você chegou até você se tornar profissional? Ajuda de custo mesmo. O que foi no custal? Era custo para pegar o negócio. Mas está bom. Mas, pelo menos, eu consegui o objetivo, né? Que era subir. Mas não se compara até igual a hoje, não. Claro. Mas, mesmo assim, nós estávamos sempre assistindo treino. Fazia o terceiro... Um extra, né? Porque, às vezes, jogava num jogo de base que o Toninho Vanusa, que eu não sei se vocês não lembram. O Toninho Vanusa era um cara também da base. Então, ele me levava no Pirituba para jogar, para ganhar mais um troquinho. Aí eu comecei a jogar no antigo... Não sei se vocês não conhecem, porque são novos também. Milionários. Milionários é um time de ex-jogadores, que era Garrincha, de Jaumar Santos. Muita gente sabe aí, só via na internet coisa linda. E eu fazia os joguinhos com 15 para 16 anos. Pô, fiquei no quarto com Garrincha, a coisa mais linda do mundo. Eita! Com 16 anos? Com 16 anos. Mas jogava, jogava com... Mas pegava um troco. Era uma moeda boa. Aí dava pra... Aí nós viajávamos bastante, né? De Jaumar, Gilmar de Santos Neves, pô. Caramba. Goleiro. Então, jogava com esses caras com 15 para 16 anos. Milionários. Muita gente sabe que é só de jogador. Que nem tem hoje, de Master, né? Sim, sim. Então, eu tinha um cara que fundou lá que era da Band, era da Bandeirantes, aí ele me levava. Eu falei assim, pô, vambora. Eu viajava bastante. E como é que foi dividir o quarto com Garrincha? Ele era resenha? O bicho gostava mesmo da cana? Resenha de cana. Resenha de cana. Mas era... Me deu também muito conselho. Falei, pô, Pires... Bebe água antes de beber... Não, ele fala assim... Porque ele teve problemas e ele se viu que ele mancava quando jogava, né? Do joelho torto e tal. Isso, porque ele tomava infiltração. Ah, não era a já... Pernatório. A característica dele. Ele ficou com a perna tóra porque ele tomou muita infiltração, é isso? Infiltração para jogar. O cara insistia para ele jogar. Tá. Aí ele falou assim, puta, mas não faz que nem eu fiz. Jogar machucado. Porque, nossa, a coisa é pior do mundo. Aí depois eu vou contar também, quando fui para a seleção, quando eu voltei, o Lico Miranda fez eu jogar machucado, fazer botinha, que era dispara-trapo, essas coisas assim, Cinco minutos de jogo, o Romerito veio e ia para a Copa de 86, não fui. Isso foi em 84. Mas, voltando, falando do Mané, porra, e aí começou a me aconselhar o caramba, pude não acreditar e seguir a vida bem, bem plana mesmo e com competência. Pô, e o que eu fiz? Aí chegou uma surpresa lá que eu subi no profissional do Palmeiras, coisa linda. Não, e aí, e você chega no Palmeiras, na segunda academia, no auge, né, em 72, em 73. Exatamente. E aí, imagina você chegando na base, olhando para os caras do profissional, pô, do Olegário, Ademir, você fala, pô, como é que eu vou subir e jogar nesse time? Leitinha, César Manu. É, o time é absurdo. Como é que foi essa transição da base para o profissional? você até estava falando que ia contar a história, né, agora é o momento. Então, tá. Porque, aí o Palmeiras começou, depois de 74, foi campeão, né, aí já não começou a ganhar muitas coisas, aí começou a mudança de técnico. E aí, o Olegário saiu, parou de jogar profissionalmente, eu já estava no aspirante, com 18 anos, 17 para 18 anos, e aí ele assumiu como treinador. Aí, numa sexta-feira, para sábado, eu fui, estava para ir embora já, pegar a malinha, normalmente ia para, aí para viajar para Sorocaba. Daí o Moraci Santana, preparador físico, foi lá e me chamou, falou, o Dudu quer falar contigo, porque o Dudu assumiu como técnico, ele tinha saído na imprensa e tal. Falei, putz, acho que vai ter um, vou mandar me preparar para ter uma oportunidade, né, para sempre treinar mais, essas coisas todas. Aí fui na casa dele, não foi nem no Palmeiras, foi na casa dele, aí ele falou assim, pô, e aí, neguinho, tudo bem? Falei, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Está preparado? Falei, preparado para quê? Para jogar amanhã, porra, contra o Guarani. Falei, como assim? Porque eu nunca nem tinha treinado com os caras, com os profissionais, só assistia os treinos, essas coisas todas. Falei, mas jogar, já falei com o Bolão, Bolão Ademir, já falei com o Bolão, já falei com o Jorge, aquilo que você faz, estou vendo as preliminares que a gente está fazendo aí, as coberturas, a saída de bola, tudo que você está fazendo, vai fazer. Dá para encarar? Falei, vamos embora. E o Guarani, aquele time que foi campeão depois, em 58. Só não tinha o Careca, porque o Careca ainda é garoto. Mas o resto eram todos que foram campeões. Eu falei, tá merda, Guarani no Parque Antártica, dia das mães. Falei, vou falar que não. Então vai lá para o Lod Palace, lá, concentra, mas não fala para ninguém que você vai jogar. Falei, caraca, tem ganho também? Tá bom, fui lá com a minha maninha toda torta. Não contou nem para a família que você ia jogar. Nem para a família eu contei. Aí fui lá na concentração do Lod Palace Hotel, aí sobrou um lugar para jantar, porque várias mesas, na mesa do Leão. Falei, caralho, o Leão que sempre foi foda. Aí eu falei, e aí, o Dudu vai botar você agora para se entrosar com a gente para jogar? Falei, é, é, é isso mesmo. Tá bom. E o jogo era de manhã. Aí fui para o quarto para dormir, porra, como é que eu ia dormir? Vinha no banheiro toda hora. Nervosismo, não falava para ninguém, daí tá. Consegui dormir, fiquei no quarto com o Jumar, goleiro. Aí, pelo menos, aí para ele, falei, ah, vou contar, vai tomar banho. Ele falou assim, porra, ninguém, isso faz tempo, você tá merecendo já, porra, vai para cima. Falei, pô, tá aliviando um pouquinho. Aí de manhã, o jogo foi de manhã, no Dia das Mães, aí ele, para a preleção que tem, né, que tem, né, antes dos jogos, aí ele começou a falar que ele estava estreando também, e também ia ter umas mudanças. Aí começou a falar o Leão, Eurico, Arouca, Ricardo, Pires, porra, quando falou Pires, o Leão levantou, eu falei, porra, como assim, Dudu? Não, Pires, já falei com ele, já falei com o Bolão, já falei com o Jorge, ele, aí a cobertura que ele faz, o Leão ficou meio receoso. Nós estamos tomando muito gol, porque tinha um cara que jogava lá, o Didi, não que ele era protegia, mas era parceiro dele pra caramba, já era, tinha vindo do América, do Rio Preto. Mas só, ele era muito habilidoso, mas marcado, nenhuma, não marcado nem a sombra. Ele falou, não, estou tomando muito gol, eu vejo a proteção dele aqui, e vou colocar ele agora. Falei, pô, está de sacanagem, vai botar o moleque sem treinar com a gente, pelo menos, já conversei, já conversei, está tudo certo. E aí o Leão saiu da mesa, nossa, eu falei, caraca, onde é que eu vou botar a cara agora? O meu lombo não passar, uma melancia de tanta desgraça. Aí, foi, tá bom, aí o Edubalo, o pessoal neio, o pessoal todo, não, vamos lá sim, vai pra cima e tal. E aí, curtiu a resenha? Então, pra ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante, palestra e gurus porco. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.